Fala aí galerinha, beleza? Olha com quem eu estou aqui, meus amigos dos Amigos Voadores, Gustavo e Gabriela. Eles me trouxeram aqui num lugar muito bacana, cheio de macaco. Eu adorei, não vou dar o endereço desse lugar porque não podemos dar ideias para pessoas maliciosas. Então, assistam só esse vídeo, vocês vão gostar bastante. É um lugar onde o pessoal vem alimentar os bichos e aí os bichos já estão cevados e ficam aqui. Tem uma placa que eu achei muito interessante que está escrito para não dar alimentos com açúcar e tudo mais e só dar alimentos naturais, né? Olha só que batendo. Olha lá. E o pote? Que brilhoso. Que brilhoso. Que brilhoso. Que brilhoso. Que brilhoso. As pessoas correm um sério risco de tomar uma mordida, mas tirando isso, olha lá arrumado. E não é só os macacos que aproveitam desse banquete, não. Olha só quem veio pegar um pouquinho. Não tem um. Olha lá. Tem muita gente que reclama dessa atitude que os moradores aqui da região tem. Falam que tem que deixar um animal aqui na natureza, buscar o alimento da natureza, mas eu quero saber onde está a natureza. Onde está, porque só dá para enxergar condomínio em volta e casas, o pessoal destruindo. Olha lá. Olha o bichinho. Vamos ver o reflexo deles. Ele pega lá de cima, olha. Olha. Opa. De novo, vai. Olha. Olha lá, galera. E tem macaco para todo o quanto é lado. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui seu like, seu comentário. E valeu. Um grande abraço. Olha lá. Vai beber água também. Está com certeza? Ah, não. Vou comer uma comidinha. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau.